Sem freio da frente, tá a pinça aliviada, mano Parte 2 do noturno Olha a avenida, olha a hora que nós tá Agora é 1h07 da manhã, família Noturneira parte 2 daquele modelinho Fanzão com o Dory berrando muito Berrando bem, pinça aliviada Ficar esperto, mano, que madrugada é foda Tá ligado, né família Madrugada é embaçado, mano A Scania Deixa o like no vídeo, família Strauger Dando um like daquele modelo Bagulho tá tarde, hein, mano Eu vou fazer o retorno pra tacar a marcha pra ir pra casa, mano É, mano, vou fazer um gatinho aqui, ó Pra tacar a marcha pra casa Ah, mano, muito tarde, família Ó sono eu tô Já vai acompanhando, então, aí A volta pra casa daquele modelo, hein, mano Mano, que moto boa, mano Escapamento Dory, moto originalzinha aí, ó Só o Dory Já anima a moto, mano A moto já fica A moto já fica como, mano Fica no mel Forte Sempre eu erro a entrada, tá ligado Tem que ir reto, tá ligado, ó É, acho que tem que ir reto, mano Toda vez eu erro a entrada aqui, mano Tá porra aí, ó, tá vendo, ó Errei, ó É contramão aqui, ó, tá vendo Eu erro, mano A entrada dos bagulhos, parça Deixa eu desalivar essa pinça aqui Essa pinça é desaliviada, mano Me... Me deixa com, cachorro É, mano, é pra lá, tá ligado, ó Aí, agora eu tô na contramão, monstro, hein Agora sim, eu acho que eu acertei o... O lugar, entendeu, mano Isso é uma coisa que eu não vou ficar parado aqui, né, pai Se eu vou ficar esperto aqui, ó O busão não me pegar, certo? Vai, bebê Ah, com o freio da frente agora eu tô confiante Agora eu tô confiante, mano Eu sem o freio da frente, mano O freio de trás não freia Vocês tá ligado, né, família? Não freia, não adianta Não freia, cachorro Nossa, olha os homens ali, ó Farol vermelho, mano Aqui que eu não vou ficar, certo? É que os caras vêm atrás Tomara que não, né Vamos ver Se você não ver o giraflex Encostando, tá bom Gente, não vai encostar, não Eu acho, né Pera aí, cachorro Nossa, o corte de giro é o puro 160 É o puro, mano Tá esperto, mano Muito buraco Só tem louco na rua essa hora Eu sou um doze, né Andando nessa velocidade aqui É nem como eu chamar alguém de louco Que fala que eu sou suado Louco e sonhador Louco e sonhador Mas lembra quando Era só o moleque na 160 Sonhando com aquela hornete E a meca de teto solar Eu tô indo buscar Mas lembra quando Só saia de roupa emprestada Há tempos para todas as coisas, hein, família? Vamos confiar em Deus Confia em Deus Do resto ele vai fazer tudo, mano Faz o possível na terra Faz o possível na terra, rapaziada Que é o impossível, mano Se você ter fé É só questão de opinião, pai O possível é só questão de opinião, pai Não adianta, rapaziada Não adianta Pra quem tem fé, filho Não existe impossível, não Certo, família? E aí, é uma espinha aqui Dois rock ali Pô, Rodrigo, você só vê polícia, cara É não, pô É uma faca inteira Os caras voltando do trampo, certo? Aí, ó Vou postar a corrida desse carro aqui, ó Do troll, você tá ligado? É pau no gol Ai, agora é o zoom Ai, caralho Eita, pô Vai zoar a câmera, meu Olha É um cachorro da malasa, meu Ô, você é louco? Quer zoar a minha câmera, meu irmão? Deixa o cara jogando água no bagulho, pai Que duvideira Deve tá lavando, tá ligado? Ah, regando aqui, ó As plantas aqui, ó O gramado Isso mesmo Tá regando o gramadinho Tá, chave Pegou até em mim Vocês acharam que é pouco, é filho Pegou pra caramba Mano, que moto boa, mano 160 é a melhor moto Só troca a marcha no corte de giro, mano Se você coloca um escape desse aqui, pai Você não vai ficar suave nunca, mano Você só vai trocar no corte Troca a rápida carinha, ó Nossa, o bloco aí foi demais, meu patrão Motoca tá moscando no celular ali, hein Olha Quando eu entregava a noite, fi Moscava assim, não, fi Eu ouvi um barulho de moto Já ficava como assim? Em cima da moto já Não mosca, parça Não mosca Ah, Rodrigo Você tá falando que todo mundo mosca Mano, eu acho que uma grande parte mosca, parça Porque, mano Você é louco, pai Olha a hora, rapaziada 1h16 O cara no celular Não tô mexicano, caralho Não pode ficar no celular Pode? Pode, mas, pai Você tá no Brasil, né, bebê? São Paulo São Paulo é uma cidade de doido Só tem doido aqui Doido Fih, você é louco Vacilou, fi É tchau, obrigado Acho que tem uma VTV ali, ó No Paulinho Tá lá ainda Se eu não passei pra lá Ela tava lá, certo? Tá mais não, mano Parece que esses caras Têm que ficar mudando de lugar, né, mano? Deixa essa moto aí Oxô, tá com macho, fi Tá, Chave O cara tá vindo atrás, pai Pega não, pai Se fosse 250 Pega não Olha, Chave O cara tá na ponta, pai É uma luz, mano Sei lá se tá engarupado Se não tá Tá com macho Eu tava tacando Pichando, louco Ah, você tá doido Até parece Vou pagar pra ver Ah, é ruim o cara me pegar, fi Se o cara tiver de 160, hein Engarupado, hein É ruim, bebê É ruim Você tá doido, né, pai? Primeiro que Se o cara tiver de 160 Engarupado, agora Não adianta Não dá pra pegar Se o cara tiver de 160 Engarupada Se você tocar a caminhada Se você tocar a caminhada, pai Os caras não pegam, não Se você tocar a caminhada Certo? Vai ter que se enrolar Tem que ir cortando Porque a XR Ela tem torque, entendeu? Ela não tem mais torque Que a Twister Óbvio, né? E aí se você ficar na reta Vai te alcançar, mano Então o bagulho é Pra você tacar marcha É marcha em cima de moto Opa Precisando de peça, família Link tá na descrição da minha loja Rodrigo 011 motopeças, beleza? Rodrigo 011 motopeças Peças de qualidade garantia Preço justo É por nós Ainda tem cupom de desconto Ainda tem frete grátis ainda, pai Ah, não Isso é louco Precisa de peça Clica aí, viu? Pra qualquer lugar do Brasil Qualquer cidade Você pode morar na roça, pai Morar na roça aí Onde não tem nem número Não, tem que ter número Senão Não dá Mas é isso aí, família Visite o meu site Procedência, certo? Vixi, dois rocãs ali Olha a impressão É dois rocãs, quer ver? Duas lanternas igual A zero, mano Vixi 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 É não É lanternas de phaser Poxa, eu chamei o machado Pra dar um rolê no turno, mano Ó, o bichão não vem, mano Ó o cara ali em choque, ó O cara tá em choque, pai O cara tá feita Me viu, acelerou Igual eu vi o cara lá atrás E acelerou Ele tá errado não, tio Tem que acelerar, velho, cachorro Cuidado com o radar aí, pai Cuidado com o radar aí, cachorro Da selva Ih, tem uma VT ali na frente Será que vai ser papo de enquadro, mano? Tomara que não, né? Vamos ver Vamos avaliar Vamos avaliar, né, pai Você tem comando ali na frente Direto em comando ali, mano Se tiver Se tiver já é Tem não Tem comando não, papai Tá daquele modelo Ixi, a reserva já chamou aqui, filho Tem que dar uma abastecida, hein, mano Se não Se não, morreu Beleza Coloca 10 gasolina, mano É ativada mesmo? É, pode ser Bora pra casa, né, família Daquele modelo Deus nos guarde Sempre Se é a Twister Aqui já é pipoca Mano, que moto que pipoca, parceiro Tá reduzida, mano Pipoca muito, mano Porque pode, né, rapaziada Aí, quando eu não dou grau Eu não troco a viatura Agora, quando eu dou Tá de testa, rapaz Você é louco Mó desacato O bagulho, né, mano Só que não é intenção minha, né Tá ligado, né Mano, essa 160 Se aliviar a pista não dá, não, mano Tem que aliviar, pai Senão não rola não Grau, não, pai Cruzamento aqui é moiado, hein Você é louco É, dona A reduzida é a mais chave, mano Isso aí é praca Uma VT A impressão minha ali embaixo, ali É, não Isso aí está tudo Olha o caminhão da fumaça, parça Acho que a fumaça era essa, mano A dar é cheio de 50, né Passa porra, ó 98 Senhora, filha Mas cuidado, mano Cruzamento aqui Nossa, agora eu vou tomar, mano Agora eu vou tomar, hein, mano Quadrão monstro agora, hein Nossa, agora vai ser fora Tomar em quadrão com monstro Tá chave, ó Os caras estão vindo agora, hein, mano Dá não, mano Cê é louco A pouco os caras vindo, cê é ver Vai virar ali igual um louco Tchau, tchau